E aí ó, você vai sentar aí para fazer os negocinhos, a fralda tá muito cara, tem que sair da fralda Olha, qual que você quer? Olha amor, olha! Olha, aqui amor, é muito legal, lindo né? Qual que você gostou? Mas tem que sentar, tem que sentar, senta aí para ver se você vai, que não vai derrubar, não vai cair né, quando você sentar Senta aí, senta aí, pode sentar, senta só para ver, senta, senta no outro ali para ver, senta Ajeita direitinho, deixa eu ver se vai dar certo, aí ó, e quando você fizer, tiver com vontade de fazer os negocinhos, você faz, tá bom? É pai, eu tenho esse aqui, não, é igual a esse, é tudo igual, qual você vai escolher para sair da fralda, que fralda está muito cara, chega, já está na hora de sair da fralda Deixa eu ver esse aqui, tá bem claro, viu meu? Qual você vai querer? Eu vou, eu vou escolher Escolhe só um, qual? Não, um só Só um só, bebê, escolhe um desses aí, meu Não, olha, escolhe um só Olha, tem da, qual que é isso aqui? Aqui Princesas, o outro é qual? Esse aqui é dos bichinhos Aquele aqui é da, da Minnie E aí, qual que você vai querer? Não, vou escolher essas duas Não, amor Não, é só um, bebê Só um que você tem que escolher Só um para a gente levar para casa, qual? Será que ela tem noção do que que ela vai fazer nesses negocinho mesmo? O que que você vai, o que que você vai fazer aí? O que que você vai fazer aí, bebê? Eu vou fazer cocô aqui no piniquinho aqui, ó Vai fazer cocô aí no piniquinho? Então escolhe um dos dois, ó Escolhe, qual que você vai levar? Ó, escolhe Olha aqui, amor Tem esse aqui também, ó Olha esse aqui, ó Oxi Oxi, cadê o negócio? É para colocar em cima da privada Ah, tá Esse daqui eu não curti Olha que bonitinho essa aqui, da princesa, ó Qual que você vai querer? Não, bebê, não, não, não Aqui, ó, o cocô é o piniquinho Pinico Qual que você vai levar, esses dois? Vou levar os dois Não, vai levar os dois? Não, um só Vamos levar os dois? Não, os dois não, é um só Ah, esse é bonitinho, né Esse não fez? E esse ele tá rasgado Vai ser levar esse aqui, então Pronto Vamos levar esse aqui da princesa, vamos? Pronto Vai fazer os negocinhos? Vem, vem, vem!